No ar, Radar, Radar, Radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Conosco do estúdio, vereador democrata, vereador Laércio Sandes, bom dia. Bom dia Pedro, bom dia Tiago, bom dia a todos os seus colegas e bom dia a todo o povo goleense. Vereador Laércio Sandes, eu me lembro que no passado, não muito distante, o senhor conseguiu uma decisão judicial garantindo o seu direito a requerimentos. Agora eu vi agora, na semana passada, o senhor fez um vídeo reclamando de novo que a prefeitura não está respondendo os seus requerimentos? Pedro, isso tem se tornado costumais por parte da administração pública, principalmente do governo Gutt, de não responder a contentos requerimentos dos vereadores, eu especificamente. Eu tenho vários requerimentos aí formulados, que a resposta vem depois de seis meses, quando eles acham que tem que responder. E a prazo, né? A prazo. Eu já disse, vai para o departamento tal complementar. A requerimento não comporta resposta complementar além do prazo de 15 dias. Quando a gente formula um requerimento e é lido pelo plenário, isso traz responsabilidade para o chefe do executivo, que pode ser responsabilizado por eventual inércia da parte da administração pública. Eu já alertei uma, já alertei duas, três vezes, Pedro, mas a briga, a vaidade dentro da administração pública é muito grande e não observa as questões de ordem jurídica que a gente coloca. Não foi nem é a primeira vez. De forma também complementar, eu costumo fazer alguns questionamentos através de ofício. E através de ofício também é prerrogativa do vereador de ser respondido. O Supremo Tribunal Federal já deu decisão a respeito que não há necessidade do requerimento. Quando a gente, no exercício do mandato, a gente faz o questionamento, simplesmente eu estou me afastando da questão da responsabilidade do prefeito. Quando eu deixo de fazer o requerimento e faço o ofício. A administração tem a mania de responder de que o meu pleito não está na conformidade com o regimento interno. Quando o próprio judiciário já se manifestou, o guardião maior da Constituição Federal, que é o STF, já se manifestou a respeito disso. E na semana passada, aliás, há cerca de 15 dias, eu fiz uns 8 pedidos de vista de 8 processos administrativos e a resposta que me veio de que esses processos são sigilosos e eu não posso ter acesso mesmo no exercício do mandato. Você sabe e lembrou aqui muito bem, eu impetrei o mandato de segurança cerca de um mês e meio atrás e o judiciário me deu razão, mesmo nos processos sigilosos, no exercício do mandato eu tenho acesso e o que cabe à administração, se for o caso, alertar-me das eventuais responsabilidades no que concerne ao sigilo. Isso ficou claro? Ficou muito claro. E aí, Pedro, não posso deixar de falar para você que eu estou estudando o caso e quais as medidas que eu vou tomar porque eu não vou aceitar essa situação de forma que a administração interpreta ao interesse do governo, ao interesse de quem governa a cidade e que quer esconder de toda a população, especialmente da Câmara Municipal, aquelas situações mais comprometedoras. Mas a gente sabe que quem vira administrador está para acolher os ronos e, da mesma forma, os bônus. E eu, enquanto representante da população, eu vou lutar até o último segundo pela minha prerrogativa, pelo meu direito e, acima de tudo, prerrogativa da população, não é prerrogativa do vereador que está lá em nome próprio. Não, eu estou em nome do interesse da cidade e não dá para aceitar, Pedro, esse tipo de situação. Foi em resignação que eu fiz o vídeo semana passada e eu espero que o governo se posicione a respeito disso porque isso se torna uma situação vexatória. Na legislatura anterior, Pedro, eu não tive que tomar nenhuma medida judicial. Nessa legislatura já são quatro. Já são quatro. Então, a gente fala de um novo governo, de uma transparência, mas me parece que o governo Guti está sendo o governo que mais esconde as informações que a gente busca ao bem da nossa cidade. E esses processos versam sobre o quê? Eu quero ter acesso aos processos que tratam do lançamento da planta genérica e os IPTU subsequentes de 2013 até 2020, vamos dizer assim. O que é de segredo nisso? Não entendo. Fala, Tiago. Vereador, referente aos sindicantes, inclusive o Pedro colocou na coluna dele hoje, que foram colocadas algumas sindicâncias e não foram colocadas o nome, só foram colocadas as iniciais. Isso também é um meio de meio que ocultar as informações? Não, não. Eu acho que a administração está correta. Você não pode partir do princípio que a pessoa cometeu uma ilegalidade sem o devido processo legal e achou valhar o nome dela na mídia, em toda a cidade. Então, há que preservar sempre o nome das pessoas ao bem, do interesse não só da administração e da própria pessoa envolvida. E aí, os eventuais interessados que vão ter acesso ao processo e demonstrar o interesse e não simplesmente especular a vida daquela pessoa que depois você não consegue reverter. Você se lembra, o Pedro lembra muito bem da escola base, que achou valhar toda a situação, os sócios, os donos da escola. Depois, lá no fim, ficou comprovado que não tinha procedência, aqueles fatos, mas aí a desgraceira já tinha sido feita. Então, isso é para preservar as próprias pessoas. É, o que o Tiago se referiu foi a sindicância sobre possíveis diplomas falsos, vereador Santos tem razão. Até para me encontrar, as pessoas são inocentes. Perfeito. Têm que preservar a identidade delas. Agora, vereador, esses requerimentos são respondidos por quem? Há uma secretaria responsável por isso? Este que eu fiz o anterior, Pedro, foi a secretaria de Justiça que me deu a resposta pela contrariedade. E esse foi a secretaria de Fazenda, através do secretário adjunto, que deu a negativa a respeito. O adjunto respondeu? Perfeitamente. Eu acho que o secretário, o titular, ele estava em linço, vamos dizer assim, local incerto e não sabido. Vereador Santos, não é uma afronta à Câmara Municipal também? O presidente Jesus não deveria tomar uma prerrogência? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que está precisando de um diálogo com o governo, porque é prerrogativa nossa de ter acesso a qualquer escrito, qualquer documentação da administração pública. Porque eu entendo que o requerimento é aprovado pelo plenário, é isso? Exato. Só que esse foi ofício, né, Pedro? Ah, foi ofício. O ofício, tudo bem. Mas de qualquer forma... Todos foram ofícios? Todos são ofícios. Todos são ofícios. Ah, tá. Agora, requerimento mesmo é só aquele caso lá? Isso. Não, mas aquele lá também foi ofício. Ah, foi ofício. É um processo administrativo que trata do prontuário do funcionário tal. Eu tenho acesso. Se eu quero ver o diploma do funcionário, eu tenho que ter acesso. Não há que dizer, não, esse aqui você não tem acesso. Não está escrito nenhum ordenamento jurídico que o mandato do vereador é exercido de forma parcial. Se alguém provar que ele tem parcialidade na atuação, eu me curvo. Mas nenhuma decisão nos tribunais superiores fala nesse sentido. E aí vem alguns intérpretes dos interesses do governo, não da administração, e vem e diz que eu não posso ter acesso por A, B ou C. Então vamos discutir essa situação de outro modo. Mas de qualquer modo, de qualquer forma, eu já tenho uma decisão judicial que me contempla de ter acesso a isso. Eu entendo que os membros da administração pública estão passíveis de responder criminalmente por tal situação, Pedro. Eu ainda entendo que o presidente da Câmara tem que se manifestar. Também. O legislativo está sendo desrespeitado. Sim, sim. E qual é a expectativa para a sessão hoje, vereador? Eu não tive acesso ainda à pauta de hoje, Pedro, mas eu acredito que esteja tranquilo. Nós só temos lá no momento quase 20 projetos de lei do governo que estão para ser analisados até o final do ano. E a gente espera que alguns realmente venham a ser votados. Tem projetos tranquilos, tem alguns mais polêmicos. O próprio zoneamento que chegou na semana passada na Câmara é o zoneamento geral e que vai movimentar toda a questão do que pode e do que não pode. E a gente acredita que até o final do ano a gente esteja enfrentando ele. Tem um outro projeto lá que entrou há poucos dias também, que diz respeito à fiscalização por parte da questão ambiental da cidade. É um projeto muito extenso, ainda não tive tempo de estudá-lo e talvez terá alguma repercussão na cidade. Olá, Pioca. É, vereador, nós falamos sobre a questão de legalidade, a questão da zona azul que o Pedro sempre cita aqui. A zona azul já deveria estar funcionando novamente? Eu não tenho a menor dúvida disso. Já falei aqui algumas oportunidades. O prefeito Guti já está respondendo, já existe uma ação civil pública em trâmite contra a pessoa do mesmo, questionando o prejuízo que ele vem causando mês a mês ao erário público por não colocar em prática a zona azul, mesmo depois que a Câmara Municipal já ampliou o formato da mesma. Então, nós estamos sem zona azul desde março do ano passado. Nós estamos aí para mais de um ano e meio sem essa providência. E eu não tenho a menor dúvida que o prefeito pode responder não só no âmbito cívico, por improbidade administrativa, cuja ação já está em andamento, como também o crime de responsabilidade na parte criminal por conta de não implementar uma lei existente. Então, eu não sei qual que é a atitude. O primeiro que nós tínhamos o Juliano Locanto, o colega que acabou de sair daqui, o Tiziano, que esteve à frente desse tema. Agora nós temos o Paulo Carvalho e a coisa não desenrola. Então, infelizmente, essa zona azul não se resolve. E aí a gente está vivenciando com os flanelinhas que estão loteando os cantos da cidade e impondo a pessoa pagar 10, 15 reais para ficar cuidando do carro. Infelizmente, o poder público não cuida do seu espaço e aqueles de forma informal vêm tomar conta da cidade. E eu me lembro muito bem que nos anos 80, a Proguaru tocava e tocava bem a zona azul e a Associação Comercial de Guarus queria porque queria administrar a zona azul. Anos 90, inclusive, Pedro. Também. É. Muito bem, muito bem. E agora ninguém mais tem interesse. É, só isso. Muito mais prático, né, Pedro? Já passava para a Proguaru, que é uma empresa de economia mista, mas fiquei com essa perda de tempo. Aliás, a Proguaru hoje precisa não repensar o papel dela, né, vereador? Ela virou uma empresa de limpeza de banheiro e de portaria. Somente. Não é isso? Somente isso. Muito custoso, né, para a máquina. Para que isso? São 4.200 funcionários que a gente não consegue ver essa eficiência. Você veja que praticamente um quarto, um quinto dos servidores do município são servidores da Proguaru, não desmerecendo os servidores, mas eu acho que ela precisaria ter um outro papel. Eu acho, Pedro, que o prefeito Guti, ele perdeu o time de planejar toda a cidade. Por exemplo, eu estava falando ali fora, o aeroporto da cidade de Guarulhos, ele não tem esse negócio de segunda a sexta, não tem uma descontinuidade do serviço público no aeroporto. O trânsito também, Pedro, então nós precisamos ter uma continuidade desses servidores, talvez repensar a jornada de trabalho deles, não pode simplesmente o servidor do trânsito dizer que a jornada é de segunda a sexta e sábado e domingo só trabalha se tiver hora extra. Então, esse replanejamento da cidade precisa acontecer e não sofrermos com tragédia como quase ocorreu no último domingo, ah, por que não tínhamos agente de trânsito, por que não paga hora extra? Então, acho que o prefeito já perdeu o momento de ter rediscutido a justiça. Aliás, além de não ter novas horas extras, pelo que eu soube, estão devendo horas extras. Horas extras já realizadas e não foram pagas. Obrigado, vereador Santos, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Pedro, e até a próxima. 7 horas e 43 minutos, 7h43, um rápido intervalo.